E olha, atualizações sobre o caso do professor que estuprou uma criança lá em Timur É que surgiram três novos casos registrados contra ele de estupro de vulnerável O Tony Black volta aqui no telão pra trazer informações pra gente sobre esse assunto Ele já está com o delegado que está à frente dessa investigação Ô Black, quais os detalhes? O que esses pais disseram pra polícia? Bom dia, minha preferida mais uma vez Quando você me chamou eu cabisbaixo aqui Mas é porque realmente eu conversava antes de a entrevista empurrar exatamente agora com o delegado Cláudio Mendes E a gente comentava, nós somos pais de famílias, nós somos homens da sociedade Nós somos homens que defendemos esta sociedade Trabalhamos pra isso E diante deste caso realmente a gente fica perplexo E o professor Milton, ele foi identificado E agora mais três novos casos apareceram exatamente sobre os ombros deste professor Que eu acho, eu sou professor E esse nome professor deveria ser abonado deste homem Essa que é a grande verdade Delegado, bom dia, muito obrigado por receber a nossa equipe mais uma vez Cedinho, o senhor que é um homem que acorda sempre cedo Atrás exatamente de defender nossa sociedade Mais três novos casos envolvendo este professor Bom dia, sim Como já era imaginado, quando ele foi preso A família havia alertado que possivelmente haveria outras vítimas dele E foi certo Ele foi preso no sábado à noite E na segunda-feira teve a primeira ocorrência policial realizada por um pai Onde ele coloca uma criança de 11 anos e um adolescente de 13 anos como sendo vítima de abuso sexual do professor E na terça-feira teve a segunda ocorrência incluindo uma criança, um adolescente de 13 anos também Então são duas ocorrências e três vítimas desse indivíduo relativo a abuso sexual Inclusive um dos casos a gente teve acesso à ocorrência porque todas as três foram na área do primeiro distrito Serão investigadas pelo delegado Michel Inclusive ele já entrou em contato com a delegada do quarto distrito Onde corre o primeiro inquérito policial que foi da prisão dele Para poder trocar justamente já o que foi levantado e poder realmente apurar devidamente o caso Então na primeira ocorrência essas duas crianças foram chamadas pelo professor até a residência dele No Parque Piauí E lá quando eles entraram na residência ele já trancou, meteu o cadeado do portão Elas já não puderam mais sair E foi aí que ele fez a proposta para a criança de 13 anos Mas não esperou resposta nem nada, já foi baixando a bermuda do adolescente E aí fez sexo oral na criança A criança de 11 anos nesse momento ficou bastante chocada e já virou o rosto Para não olhar aquela situação, ficou bastante nervosa querendo sair E ele percebeu que a criança ficou muito apavorada Ele pegou e ofereceu 50 reais para os dois Para que eles ficassem calados e não dissessem nada para os pais Quando eles depois saíram, cada um ficou com 25 reais Quando chegou em casa o pai percebeu que a criança tinha um dinheiro E perguntou o que é esse dinheiro Então a criança disse Foi um favor que eu fiz para o professor A criança de 11 anos Então o pai deixou aquilo para lá Não imaginava do que se tratava Só que depois da prisão, no sábado O pai foi lembrar desse fato Que aconteceu há cerca de um mês E aí chamou a criança para conversar E a criança contou toda a situação que eu relatei Então esse inquérito já está instaurado no primeiro DP Bem como da ocorrência da terça-feira O inquérito também já está instaurado Possivelmente o delegado Michel vai pedir outras prisões para ele A vítima desse professor sempre sexo masculino? Sim, sempre sexo masculino E a preferência dele mesmo é por criança Tem esses dois adolescentes de 13 anos Mas a preferência dele é por criança Como foi o fato da prisão que foi uma criança de 8 anos Teve essa de 11 e esses dois de 13 anos Apesar de ter 13 anos Mas eles são bem... Aparentes ser bem crianças mesmo Delegado, e as famílias? Como estão neste momento? O senhor que esteve com as famílias? Olha, na verdade eu tive contato mais com a primeira família Que foi a prisão que eu realizei no sábado em flagrante A família está recida Inclusive quando eu efetuei a prisão dele Na residência dele eu disse Olha, você destruiu com uma família E é verdade É difícil a família se recompor Tanto a criança atualmente já está fazendo tratamento psicológico Acompanhamento psicológico E os pais também Acabam necessitando de fazer tratamento psicológico Eu lembro que na noite da prisão A família esteve aqui na delegacia Esteve comigo lá no ML Aguardando o resultado do exame A avó chegou a desmaiar A tia também chorava bastante Então são situações bastante graves Que afetam a família por completo Delega, diante de um fato desse O que fazer? Eu digo a família, o que fazer? Olha, principalmente procurar atendimento psicológico Atendimento porque a sequela psicológica Vai permanecer durante o tempo Principalmente na criança Então ela precisa desse tratamento Para poder crescer um adulto Com menos problemas Menos sequelas Porque dizer que não vão existir sequelas no futuro É impossível Delegado, muito obrigado Por essa entrevista Tão cedo O senhor que tem, como eu disse inicialmente Recebido muito bem a nossa equipe Muito bem a TV Antena 10 Eu agradeço demais mesmo Essa entrevista ao senhor E vamos cuidar deste caso Com certeza a polícia do Maranhão vai cuidar Sim, e eu vou lhe dizer Eu acredito que mais gente vai surgir para denunciar O senhor acredita nesse fato? Sim, eu estive lendo Inclusive as redes sociais Depois da prisão dele E algumas pessoas se disseram Alunas dele no passado Há muitos anos atrás E algumas pessoas disseram De comportamentos que ele tinha na sala de aula Às vezes colocava crianças no colo Tinha questão do... Tinha algumas conversas estranhas Eu ouvia alguns relatos na internet Outras pessoas diziam que não imaginavam Outras se mostravam surpresas E outras pessoas não Faziam nesses comentários Principalmente nas redes sociais No Instagram Eu verifiquei bastante isso Delegado, muito obrigado Mais uma vez Três, eu volto com você Minha preferida Porque, olha Sinceramente E a gente, olha O repórter tem pulmão O repórter tem coração O repórter é um ser humano Eu volto contigo, tá certo? Você comandando aí Minha preferida Que eu fico por aqui ao lado Do delegado Cláudio Mendes Mais uma vez com a nossa equipe Você, Três Ô, meu amigo Obrigada pelas informações Eu sinto a sua emoção daqui Esse homem foi preso Ao que me parece Ele tem uma lista de perfis Que ele coleciona Isso é da atitude de um pedófilo E aí, vestido Como um professor O que é mais triste ainda A polícia vai investigar E a partir da prisão Não são só três casos Não são apenas três casos São vários casos que vão surgir Esse homem tem uma vida Voltada Pra essa perversão Pra pedofilia Então, assim A polícia Ela vai ter em mãos Muitos casos É por isso que eu fui atrás do delegado E realmente marquei essa entrevista Que eu queria mais detalhes Mais detalhes Porque são mais vítimas E a partir do momento Que a imprensa faz a parte dela Quer denunciar Quer divulgar Quem tá em casa Que passou por isso Que conhece esse indivíduo Vai atrás da polícia E denunciar também Denuncie Vamos aqui ajudar A montar Esse inquérito policial Robusto Pra que esse homem Fique preso Pra que ele não saia mais de lá Pra que ele não faça mais vítimas Imagine Imagine como essa família Não está, gente Destrói a família Destrói a vida dessa criança Que vai precisar de tratamento Por muito tempo O tratamento psicológico Acompanhamento mesmo Isso mexe com a vida inteira De um cidadão Que está lá Começando a se formar, gente Isso é loucura O que esse homem fez Ele tratou a criança Como uma presa E ele um predador E ele não é a única vítima São inúmeras vítimas A polícia vai ter conhecimento disso Está investigando E a gente vai acompanhar Esse caso de perto E trazer as informações Você viu aí O Tony Black Se emocionou Não é por outra coisa, não Quem está lá no fato O repórter Ele sente as coisas Numa proximidade maior São relatos tristes Detalhados Do que essas crianças viveram Nas mãos desse monstro